O xinol tomou conta do meu viver Chegou quando procurei Razão pra poder seguir Quando a música ia e quase eu fiquei Quando a vida chorava mais que eu gritei Pássaro deu a volta ao mundo e brincava O xinol me ensinou que é só não temer O público dele é um estilo clássico Nice, elegant Tem coisas muito, muito bonitas, eu acho uma coleção muito feliz É maravilhoso O corte, o tecido, o toque Eu falo demais da elegância do Silas Então não é a minha elegância É a elegância das roupas do Ricardo Então eu estou aqui pra prestigiá-lo como ele dá força pra mim Eu vi as coisas que ele faz e gostei E tanto que além do desfile nós vamos fazer um guarda-roupa Dentro de nós Uma harmonia trazida do Sol Chinol O que é isso? Tchau, tchau, tchau. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL